Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje eu vim trazer esse videozinho pra vocês dessa rosa daqui, e eu vou ensinar pra vocês passo a passo como que vocês vão fazer ela, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar. Vamos lá! Eu peguei um tip, coloquei em cima do outro aqui, ó, como apoio, pra gente fazer essa florzinha. Eu vou fazer ela em tamanho grande pra vocês entenderem um pouco melhor, tá? A tinta que a gente vai utilizar pra fazer o fundo da flor é esta daqui, que é da Decor Fix Vinho, tá? É acrílica fosca. Vou colocar aqui. E aí a gente vai usar o branco também, tá bom? Da Acrylex, fosca também, acrílica. Então, como que vai ser? Vamos utilizar aqui, nessa flor, um pincel chafradinho. Esse aqui, ele não tem numeração, peraí. Não tem numeração, mas eu acho que é um 4, tá bom? Esse pincelzinho, peraí, deixa eu me achar aqui. Esse pincelzinho, eu comprei no Aliexpress, se vocês quiserem eu marco o link aí pra vocês, tá bom? Vou tentar vir nessa parte aqui pra ficar melhor pra vocês enxergarem, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer primeiro de tudo? Primeiro de tudo, então, vocês vão pegar o tipo e vão esmaltar ele com base fosca, tá? Depois que vocês esmaltarem ele com base fosca, é bom que ele vai ficar melhor pra vocês. Vocês vão ver que o pincel, a tinta vai aderir melhor. Mas, se vocês não tiverem acrílica fosca, eu uso a outra tinta, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou pegar, vou pegar ele inteirinho, ó, na pontinha dele aqui, opa. Vou pegar minha mãozinha aqui e vou dar uma... Então, o que que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer como se fosse montar a pétala, tá? É montar a flor. Primeiro aqui a gente vai fazer... Aqui a gente vai precisar de mais ou menos duas camadas, tá? Vamos dar uma camadinha, vamos esperar secar. Aqui a gente vai fazer um desenho como se fosse a rosa mesmo, sabe? Delimitando a rosa aqui. Aqui, ó, vocês vão fazer um... Como se fosse um bem grandão, ó. Por quê? Porque aqui no meio vai ser o... Ali é o copo da rosa. Ó, aqui do lado vocês vão colocar o pincel desse cadinho. E vão arrastar aqui, ó. E solta bem de leve. Pega um pouquinho mais de tinta. Pega o pincelzinho aqui, ó. Também solta bem de leve. E aí, aqui embaixo, vocês vão deitar o biquinho do pincel aqui, ó. E vão... Ó, coloca só a pontinha e vem arrastando. Bem de leve. Vocês vão ver que agora aqui parece que tá um rabisco, né? Só tá um... Tá aí meio sem pé, sem cabeça. Pode ver que já deu uma secadinha já. Então, nós vamos pegar mais um pouquinho e vamos retocar de novo, ó. Aqui vocês vão fazer como se fosse o botão da rosa, ó. Sabe o botão que a gente faz, o botãozinho com as duas cargas? Só que só vai fazer um aqui, ó. Ó. Aqui dá pra espalhar, ó. Tira um pouquinho do excesso e vem de novo. Ó. Agora, vocês vão demarcar aqui de novo, ó. Coloca o pincelzinho aqui, ó. E só arrasta. Faz uma meia vírgula. De novo. Mais uma meia vírgula aqui, ó. Que você já vai desenhando as pétalas, ó. Vamos aqui desse outro lado também. Embaixo dele, gruda nele. Faz de novo. Ó. Agora, nós vamos aqui, ó. E dá mais uma puxadinha aqui, ó. Encostou. Grudadinha. Você vai imaginar que é uma pétala. Imagina aí na sua cabecinha aí que é uma pétala. Agora, aqui no meio, a gente vai fazer aquele... Ó, a gente vai colocar o pincel deitadinho. E vem jogando aqui, ó. Ele e fechando. Ó. Tá? Mas, o que que... O que que é? O que que tá acontecendo aqui? A gente só tá delimitando o fundo da rosa, ó. Pegou lá. Vem aqui, ó. Vem deitando. Sabe aquela pétala de baixo que fecha a rosa? Ó. Aqui agora, ó. Aqui. Esse aqui. Ó lá. Feito isso, ó. Tem o fundo da rosa aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou virar pra vocês aqui, ó. Dá pra imaginar aí que é uma rosa, né? Mas, então, peraí, meninas. Ó. Vou limpar meu pincel aqui, nesse meu pano limpo aqui, que eu tenho... Olha que benção, ó, meninas. Ó. Esse aqui. É de quem treina mesmo. Olha dentro. Então, tá. A gente limpa ele aqui. E uma dica legal que eu aprendi com a Lady... É o seguinte. Limpou o pincel lá na aguinha lá, né? Seca bem ele. Pra gente cuidar bem do pincel da gente, né? Pra não estragar. E a gente vai vir num creme. Um creminho um pouquinho mais pastoso, ó. Hidrata o pincel antes de você usar tinta. Quando seca bem aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos fazer uma folha. E aí, o que que acontece? A gente já tá trabalhando com o verde no tipe ali, né? Então, eu vou fazer uns testes aqui. Com algum... Ai, meu Deus, coloquei tinta demais. Ó. Vamos usar essa daqui, que é verde grama. Com o branco. Então, a gente vai fazer um teste pra ver se... Se vai aparecer ali o verde, tá? Em cima daquele verde, vai ficar tom sobre tom. Pra matizar, sabem matizar, meninas? Pra quem não sabe, é o seguinte. Colocou as duas cores... E vem aqui, pode ser no dedinho, que facilita bastante. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Como o dedo da gente absorve muito a tinta... Às vezes, tem que colocar um pouquinho mais. Então, aí, meninas, colocou, né? Então, aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Vai fazer movimento de folha. Aqui. Na primeira, parece que ela não vai ficar tão bonita, mas ela fica assim. Certo? Vamos esperar secar isso aqui também. Aí, vamos pegar mais uma carguinha aqui de... Do vermelho... Do branquinho com verde. E vamos lá, ó. Matiza de novo. O que que é matizar? Né? Matizar é assim. Com tinta acrílica, a gente consegue a matização por quê? Porque a matização é a mistura de dois tons e eles se tornam três. Vai ficar... Ó, pode ver branco, um verdinho mais claro aqui e um verde predominante ali. Ó, já dá pra ver a rosa lá, né, meninas? Aí, o que que a gente vai fazer, ó? Vem aqui, ó. E vamos de novo em cima. Puxa e arrasta. Puxa e arrasta. Deita aqui. Ó lá. A flor... A folha já ficou mais... Viva. Ó. Eu também tinha bastante dificuldade. Mas agora, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Né? Tudo tem um tempo. Nada a gente aprende de um dia pro outro. E aí, vamos lá, né? Vamos que vamos que tudo vai se ajeitar. Agora, meninas, então... Vamos pegar e vamos utilizar... Vamos fazer o seguinte. Sabe esse vermelho aqui? Agora, junto com ele, nós vamos usar um outro vermelho, que é esse aqui, ó. Eles são tons sobre tons. Desculpa aí, gente, os cachorros. Porque os cachorros estão bem doidos. Minto. É esse aqui, ó. É esse aqui, que é o Cereza. O Cereza junto com o vermelho vivo. Então, vamos lá. Bate bem ele aqui, porque nós é dessa. Deixa eu bater bem aqui. Batei. Porque a tinta, às vezes ela... Coitadinha. Ela também, né? Às vezes dá uma empacada. Então, aqui, ó. Colocar os dois aqui. E aí, a gente vai começar fazendo o seguinte. Pegou o vermelho clarinho. Pegou o vermelho escuro. Matiza lá. E aí, a gente vai aqui, ó. E vai acender... Esse com os dois tons, ó. Ó. A gente acende aqui, ó. A gente vai pegar o vermelho de novo. Os dois vermelhos. Formando aqui. Ó. E vamos vir aqui, ó. E vamos... Dando os movimentos aqui na rosa. Fazendo as virgulazinhas aqui. Ó. Tá aparecendo, né? Se não tiver aparecendo aí, gente, desculpa aí. Ó. Ó, aqui de novo. Vamos pegar aqui. Porque no meio dessas flores, ó. É movimento lateral, ó. Você vai pegar... Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Desse lado aqui, ó. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó. E aqui em cima, dela, pra quem tá na dúvida, faz esse movimento aqui no copo. Então, você vai juntando aqui, ó. E fazendo as vírgulas, ó. Aqui, ó. O chanfrado possibilita fazer essa pontinha aqui, ó. Tá. Vamos continuar realçando ela. Ela é um pouquinho demoradinha, mas vale a pena. Tá? Então, aqui agora a gente vem... Fiz o mesmo... Aquela mesma virgulazinha aqui. E aqui eu vou fazer um pouco maior. Porque ela tá embaixo. Então, aqui eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Movimento da vírgula. Deita o pincel. E vem puxando só a pontinha dele aqui. Entendeu, meninas? Então, tá. Vamos aqui... Batizando de novo. E vamos aqui, ó. Pode ver, ó. Que ele... Agora... Lembra que a gente fez um copo aqui, ó? Agora a gente vai... Ó. A gente fez um copinho aqui, né? Ó. Aqui em cima... Aqui em cima a gente fez esse copinho aqui. Agora aqui embaixo nós vamos fechar ele, ó. Aqui, ó. Então, vamos fechar ele aqui, ó. Ó. Que a rosa, ela é assim, não é? Olha lá, ela não faz um... E aí, você vai me perguntar, pô, Regiane, mas assim, não tô conseguindo ver muito bem a rosa e tal. Mas aí, agora a gente vai jogar umas cores claras aqui, tá, meninas? É umas cores claras, não. Nós vamos pegar aquele vermelho bonitão lá. Esse aqui. Vamos misturar. E agora a gente vai trabalhar com carga tripla. Vai pegar o branquinho, que tá, ó. Tá o branco, o vermelho claro e o escuro. E vai, ó, clarear isso. Gente, não liga não que minhas crianças estão em casa. Ó. Então, vamos aqui de novo, aqui. Ó. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos, ó. Não apareceu agora a rosa ali? Eu mudei um pouquinho do tom, tá, meninas? Eu falei pra vocês que eu vou fazer idêntico, mas nada sai idêntico, né? Ó. Aqui, ó. A gente vem aqui. E faz aquela vírgula de novo, ó, lá, ó. Faz aquela vírgula. A gente tá trabalhando com três cores aqui, ó. Peguei o branco novamente lá, ó. Vou tirar um pouco, vou mudar um pouco a minha matização aqui, porque começou a ficar muito grosso. Começou a acumular demais, ó. Agora, vamos com o branquinho aqui, ó. Pega dos dois lados o branco e vamos aqui, ó. E vamos pegar e vamos, ó. Ó lá, ó. Aqui, ó. Pegamos aqui, ó. Ó, meninas. E aqui no meio, vocês estão vendo que falta alguma coisa, né? Então, aqui no meio, nós vamos fazer o seguinte. Limpei meu pincel aqui um pouco. Aqui no meio, a gente vai deitar o pincel aqui, ó. Pra ele fazer a boca do botão. Aqui a gente pode pegar... Pegar um pouquinho aqui. Pegar um pouquinho aqui, ó. Dos dois. Vem aqui numa outra partezinha da mão. Então, pega um pouquinho do branco aqui. Aí, aqui. A gente retorna. Com ele, pega mais um branquinho aqui. E destaca aqui de novo. E destaca aqui de novo. Aqui, então, meninas. O que que a gente vai fazer? Vamos puxar, então, agora uns arabescos. Podemos puxar no branquinho. E aí, ó. 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 Deixa eu virar aqui que eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu dar uma pensada aqui. Só aqui. Só um pouquinho. Espera aí que a gente vai pegar aqui e vai colocar umas vantejolinhas aqui e aí finalizamos a nossa rosa. Então, meninas, a gente vai finalizar aqui, então, fazendo um fundinho maior aqui. Aqui, ó, na boca da rosa pra dar a impressão que... E aqui também a gente pode jogar um efeito um pouquinho mais escuro entre elas pra... Dar um pouquinho de profundidade. Aqui as lantejolinhas eu já separei. Só pra dar um charminho aqui. E aí... Peraí... Só pra dar um... Um charminho. Então, é isso aí, meninas. Essa aqui é uma rosinha simples. Eu ia fazer ela mais clarinha, mas ela acabou ficando listão e eu gostei também e ficou bonito. Agora a gente vem pra finalizar com o... A base. Que vai dar todo um... Um toque final na flor, na rosa. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Um passo a passo bem certinho das... Dos botões delas só com os movimentos sem áudio e eu posto pra vocês aqui, pra vocês verem. Tá bom? Um beijo, Deus que abençoe. E até a próxima. Se vocês gostaram, dá um like aí. E se quiserem mais vídeos, comenta aí que a gente faz. Tá bom? Um beijo, uma ótima semana toda.